Olá, começa agora a transmissão da solenidade de inauguração da TV Assembleia. O espaço conta com cerca de 80 metros quadrados. O estúdio conta com três cenários diferentes, um deles com visão panorâmica para a cidade de Fortaleza. Essa visão panorâmica vai servir de plano de fundo para os dois telejornais da emissora. O primeiro expediente, que vai ao ar às 8h20 da manhã, e o jornal Assembleia, que vai ao ar às 10h para as 7h da noite de segunda a sexta-feira. Quem está aqui ao meu lado é o coordenador de comunicação social da Assembleia, Adriano Muniz. De que forma essas instalações, essas novas instalações, vão fortalecer o mecanismo de transparência entre o legislativo e a sociedade? Camila, o grande objetivo da inauguração dessas novas instalações é exatamente estreitar os laços entre a população do Estado do Ceará e o parlamento cearense. Não existiria sentido nós inaugurarmos uma obra tão grande, tão bonita, tão importante para o povo do Estado do Ceará se não fosse para estreitar esses laços. Então, os novos estudos da TV Assembleia, a nova redação, a nova central técnica, as novas ilhas, elas só foram construídas porque querem trazer o povo para dentro do parlamento. Querem fazer com que o povo acompanhe cada vez mais o mandato de cada deputado, possa cobrar cada vez mais esses mandatos, possa elogiar mais esses mandatos, para que a sociedade cearense possa crescer, possa melhorar cada vez mais. Essa inauguração marca, na verdade, o início de um processo de transmissão digital de toda a programação da TV. O transmissor já está, inclusive, sendo implantado. Como é que vai estar sendo esse processo? A implantação da TV digital, a TV digital Assembleia, tem dois momentos. O primeiro momento, nós estamos inaugurando agora, que são as novas instalações da TV, junto com a nova redação e a nova central técnica. Até julho do ano que vem, nós temos uma determinação da Anatel, que nos obriga a nos tornarmos totalmente digital, porque somos uma TV aberta. Então, até julho do ano que vem, a TV Assembleia também entrará em sintonia com esse pensamento, com essa filosofia. Nós funcionaremos, a partir de julho do ano que vem, se Deus quiser, totalmente Full HD, assim como as maiores televisões brasileiras, para que possamos levar uma programação cada vez melhor para o Estado do Ceará. Como vai ser essa solenidade de inauguração? A solenidade vai ser uma solenidade simples, porque nós estamos com muito trabalho aqui na Assembleia, nós estamos com muitos projetos para votarmos. Os deputados são muito atarefados, com reuniões nas comissões, várias pautas importantes para o povo do Estado do Ceará sendo votados. Então, a solenidade vai ser uma solenidade rápida. Vamos encerrar a placa daqui a pouquinho, com a presença de algumas autoridades. Em seguida, entregaremos esse equipamento para vocês, que são os primeiros responsáveis por esses equipamentos, por esses espaços. Vocês são os funcionários da TV Assembleia e para o povo do Estado do Ceará, que foi o grande investidor desta grande obra. Obrigada pelas informações. E a gente continua aqui acompanhando essa solenidade de inauguração da TV Assembleia. Vamos conversar agora com a presidente da Associação Cearense de Rádio e Televisão, a CERTE, Carme Indúcia. De que forma, com a importância da inauguração desse local, dessas novas instalações, para uma TV legislativa, que tem a proposta de aproximar o legislativo da sociedade? A TV Assembleia, ela permite um exercício da cidadania melhor. Por quê? Porque é informação. Informação é a base de tudo. Então, quando você cria um espaço apropriado para o debate, você vai dar uma muito maior possibilidade do povo saber o que está acontecendo aqui. Não só saber o que está acontecendo, mas ele permite um outro debate, que é um debate ao vivo, através dos programas. Você tem a transmissão da sessão legislativa, mas aquele assunto não se encerra ali, porque aquele assunto são assuntos de interesse da população. Então, você continua o debate. Então, eu acho que a CERTE está com a estrutura muito boa, porque ela também tem a universidade. A universidade permite aumentar o conhecimento e informação também é conhecimento. Então, quando você alarga esta possibilidade, você leva o debate de 30 plenários, de 30 comissões para a população, para que as pessoas venham e aprofundem os assuntos. Então, isso é simplesmente espetacular, porque permite que o povo tenha mais acesso ao que está acontecendo, como os deputados estão definindo os destinos das nossas vidas. E isso vai permitir um exercício da cidadania mais pleno, porque você tem mais possibilidade de acompanhar e aprofundar as questões. E mostra que essas novas instalações, mostra que a TV Assembleia está preparada para entrar nesse processo, nesse mundo digital, que vai se consolidar em 2017. É, porque hoje a comunicação foi alargada, né? Então, e esta comunicação digital vai também levar a informação com mais qualidade para o telespectador. Então, quer dizer, você aprimora a questão técnica, a qualidade técnica, isso permite uma comunicação melhor, mais bem feita. É todo um trabalho em torno de levar à população uma informação com conteúdo e com qualidade técnica também, né? O que é muito importante. E você criar um espaço apropriado para fortalecer esse debate, para aumentar e alargar a participação das pessoas, é muito importante para a população. Parabéns à Assembleia pela iniciativa e os estudos tão espetaculares, a gente tem, maravilhosos. Eu acho que isso irão exercer um excelente trabalho, vamos prestar um excelente serviço à população. Obrigada pela entrevista. E aqui a TV Assembleia, ela foi inaugurada no dia 6 de abril de 2006, há exatamente 10 anos. Foi no dia do jornalista. E essa data também marca os 71 anos de instalação da Assembleia da província do Ceará. Quem está aqui ao meu lado e vai conversar comigo neste momento é o vice-presidente da Unali, deputado estadual, o pastor Antônio de Sergipe, do partido PSC. O que é que o senhor está achando dessas novas instalações aqui da TV Assembleia? A gente conta com o primeiro estúdio panorâmico entre todas as TVs legislativas do país. De que forma esse estúdio vem colaborar com a melhor qualidade técnica das informações que são exibidas na TV? Olha, eu estou maravilhado com o que vejo. Eu estou aqui em nome da Unali, representando a nossa entidade maior. Mas confesso que ao conhecer a estrutura, esse estúdio panorâmico tão completo, tão moderno e tão bonito, me deu uma vontade de levar para a Sergipe, me deu uma vontade. Nós temos lá a TV Alese, mas realmente é um estúdio ainda pequeno. Não tem a estrutura e esta performance tão boa como esse estúdio está tendo. Conheci a televisão funcionando no outro estúdio, no antigo, que já era muito bom, e agora ficou bem melhor. Eu tenho certeza que tudo isso é o esforço da Assembleia para levar à população tudo o que acontece na casa de uma forma muito bem mais ampla, com equipamentos. Eu vou entrar na pera digital e devo dizer que a Assembleia Legislativa do Ceará se antecipou no tempo. Preparou tudo e continua avançando. Ela é um exemplo para as Assembleias do Brasil. E em nome da nossa Unali, eu quero parabenizar ao Parlamento Estadual Cearense por esta obra tão bonita e tão atualizada, com equipamentos novos, que, não tenho dúvida, vai melhorar a qualidade da transmissão televisiva para todo o Estado do Ceará. De que forma, na verdade, qual a importância de uma TV legislativa ser implantada num poder legislativo, no caso? De que forma ela colabora para essa transparência e o que significa essa transparência no processo de cidadania? Olha, o significado é extremamente amplo. Eu diria o seguinte, é transportar para os lares dos cearenses as sessões plenárias da Assembleia. Não tem transparência maior e melhor. Ou seja, estar acontecendo uma sessão, os problemas que afetam diretamente a população estão acontecendo no plenário da Assembleia. E, ao mesmo tempo, o cidadão estar acompanhando, avaliando, conhecendo o posicionamento de cada deputado, os debates sendo levados para o cidadão. Ou seja, é a forma de aproximar a família cearense com o poder legislativo. Eu acho que é um poder que tem a maior transparência e que chega muito próximo da população. Eu me sinto muito feliz em ver o crescimento dos trabalhos parlamentares estaduais. Eu sou um defensor do parlamento porque é um poder originário. É ele que gera as leis que colocam o judiciário para trabalhar. É ele que gera as leis, ou seja, que autoriza o poder executivo a trabalhar. Então, é um poder que me fascina. E desde o deputado há quatro mandatos e gosto muito do parlamento porque ele se identifica muito com o cidadão. Então, o que o cidadão precisa falar tem um porta-voz no plenário da Assembleia. Então, significa realmente levar a Assembleia para o lado de cada cidadão desse Estado. E a TV Exército é um instrumento fundamental nisso? É um instrumento fundamental. Ele aproxima. Eu acredito que foi um dos maiores avanços que foi a criação da TV Assembleia. Porque dentro do Estado, às vezes, o cidadão ouvia um comentário através das emissoras de rádio. De um jornalista que poderia transmitir o fato, lipsilítrico ou não. Poderia emitir na mensagem ou na informação a opinião da pessoa. É diferente do cidadão ouvir da boca do parlamentar aquilo que ele diz. Uma coisa é o que eu digo. Outra coisa é que o cidadão interpreta um profissional da comunicação. Então, para mim, realmente é muito importante. E parabenizo pela estrutura. Eu sei que foi um investimento que não é investimento. Eu acho que isso aqui, ou melhor, é um investimento muito bom na área da comunicação. Que vai levar ao cidadão tudo que ele precisa ouvir dos parlamentares. Todas as discussões, debates. Acabei de chegar e ouvir no noticiário de ontem uma matéria extremamente importante. Que está sendo tratada sobre o fim da existência do Tribunal de Contas Municipal. Que só tem quatro estados brasileiros. Que só é uma novidade. Eu conheço porque estudei direito. Conheci um pouco dessa estrutura. E é um assunto que a população vai precisar de abater, de sentir. E a Assembleia faz isso. E parabéns, realmente, à TV da Assembleia da Diretora do Ceará. Realmente, talvez a mais moderna estrutura do Brasil de TVs e Assembleias é essa aqui do Ceará. Obrigada pela entrevista, deputado. E as pessoas já começam a chegar aqui nas novas instalações para participar da solenidade de inauguração da TV. Vão participar da solenidade políticos, deputados e autoridades que vão estar aqui para prestigiar a inauguração da nova TV Assembleia. O espaço conta com cerca de 80 metros quadrados. E o estúdio tem três cenários diferentes. Um deles com a vista panorâmica para a cidade de Fortaleza. Esse estúdio panorâmico é o primeiro entre todas as TVs legislativas do país. Quem está aqui ao meu lado é o presidente da TVC, Tibiro Brasil. E de que forma essas novas instalações vêm colaborar para a TV, para a transmissão de todo o conteúdo das atividades parlamentares, das atividades legislativas? O que o senhor está achando dessas novas instalações? As instalações são muito bonitas, muito modernas. E eu acho que dessa forma a TV Assembleia contribui para a comunicação pública, para a melhoria da transparência e da comunicação com o público. Nós temos esse compromisso, a comunicação é um direito do cidadão. E dessa forma a TV Assembleia se aproxima mais do cidadão cearense para apresentar não só o trabalho dos deputados, mas também uma série de ações ligadas à cultura, à educação, à social, que realmente é importante que a TV pública tenha esse papel. Nós temos um compromisso com a democracia, com os direitos humanos e com a cidadania. E a TV Assembleia está cumprindo seu papel, cumprindo muito bem, agora com a qualidade e com a atratividade até para o público, que está sempre ligado na TV. Esse é o pontapé inicial nesse processo de transmissão digital da programação. Nosso equipamento, o transmissor digital, já está sendo instalado e está com previsão para maio de 2017 começar a operar. O que o senhor acha desse processo de digitalização, tornar todo o processo digital, a transmissão digital, de todo o conteúdo, das atividades legislativas, das atividades culturais, que o senhor mesmo falou, que é o núcleo de documentário, nosso núcleo de cultura. Então, de que forma essa melhor qualidade do conteúdo vem colaborar para essa transparência? Quando se fala em TV digital, a primeira coisa que vem à mesa é a melhoria da imagem e do som. Mas uma coisa fundamental do processo de digitalização no sinal é a possibilidade de interatividade. E essa interatividade tem tudo a ver com o trabalho da Assembleia. A gente vai poder, brevemente, ter o acesso ao cidadão, inclusive participando da programação de uma forma bastante intensa, respondendo questões, fazendo parte de pesquisas. E, através também das mídias sociais, essa digitalização permite cada vez mais que as pessoas possam participar dessa programação. Então, eu vejo essa nova plataforma da digitalização do sinal como uma expansão, realmente, da capacidade da TV Assembleia de se aproximar do cidadão. Ele vai colaborar, sem dúvida, para a transparência, para a interatividade. Com certeza. Esse, eu acho que deve ser o papel de todas as TVs públicas. Em especial, com a TV Assembleia, que tem um compromisso, realmente, com o cidadão e que deve, realmente, mostrar para o cidadão quais são as ações públicas, de interesse público que estão sendo feitas, para que ele possa, realmente, entender e justificar, inclusive, o seu voto, a sua participação na democracia. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. E as pessoas não param de chegar aqui para participar da solenidade de inauguração da TV Assembleia. As instalações antigas, elas vão continuar funcionando até o final deste ano. Janeiro vai ser destinado ao treinamento da equipe, treinamento técnico, gravação de programas piloto. E aí, no dia 1º de fevereiro, na solenidade de posse da nova mesa diretora da casa, já vai estar tudo aqui no estúdio da TV Assembleia. A transmissão já vai ser feita daqui das novas instalações. Quem está aqui ao meu lado é o coordenador de comunicação social da Prefeitura de Fortaleza, Moacir Maia. De que forma essas novas instalações vêm impulsionar e fortalecer ainda mais a TV Assembleia? Eu diria que não somente a TV Assembleia, mas de uma forma muito objetiva, fortalece a comunicação pública. É importante que a gente veja o depurco investindo cada vez mais em tecnologia, em melhoria das instalações, na qualificação dos seus profissionais, porque definitivamente a sociedade necessita dessa melhoria da comunicação pública de forma mais ampla possível. E é provavelmente um passo muito importante. Curiosamente, eu acompanhei os primeiros passos desse projeto, ao tempo que a gente estava aqui na Assembleia. E é importante que a cidade de Fortaleza, o Estado do Ceará, tome conhecimento do investimento, que é feito em defesa de um processo de modernização da comunicação, por meio de uma instituição que tem um papel fundamental na vida do nosso Estado, que é o Parlamento. Então, eu estou de parabéns, toda vez a diretora da pessoa do seu presidente, José Albuquerque, o coordenador de comunicação da casa, o analista Adriano Muniz, e principalmente o povo do Ceará, que ganha definitivamente um moderno, inovador, um inusitado projeto de aprimoramento das instalações, uma emissora tão importante para a vida democrática do nosso Estado. O cenário aqui, na verdade, o estúdio, ele conta com a visão panorâmica, o primeiro estúdio com visão panorâmica entre todas as TVs legislativas. O que o senhor acha dessa iniciativa, desse pioneirismo da TV Assembleia aqui do Ceará? Eu acho que é muito em sintonia com aquilo que é o espírito do cearense de inovador, de pioneirismo em muitos campos. E aí, eu acho que, nesse momento, aquilo que a TV Assembleia promove por meio de um investimento significativo de recurso público para dar resposta a uma demanda que já era histórica da casa, isso denota de forma muito cabal, muito taxativa, que definitivamente nós somos fatados a promover o pioneirismo em muitas áreas. E aí a TV Assembleia, a própria Assembleia Legislativa, o meio da sua mesa, diretora, consegue comprovar isso mais uma vez. Eu acho que é importante, de maneira cabal, de que nós temos hoje mais o registro de um fato que comprova que o cearense é definitivamente um povo inovador, pioneiro. Obrigada pela entrevista, Moacir. E daqui a pouco acontece a inauguração da placa, aqui das novas instalações da TV Assembleia. E nós vamos conversar agora com o diretor da TV, Leonardo Borba. O que representa essas novas instalações quando a gente fala em garantir transparência entre o Legislativo e a sociedade cearense? Olha, a gente está, nesse momento, inaugurando um novo equipamento, um novo equipamento para que a Assembleia possa aprimorar a sua transparência na sua atividade legislativa. Hoje, nós fazemos isso digitalmente. Perdão, nós fazemos isso analogicamente. E, a partir de agora, vamos fazer de uma forma digital. Quer dizer, é mais qualidade para que a população possa acompanhar de perto, como se fosse a galeria do plenário da Assembleia, tal qual as cores que estariam vindo lá vai passar a ver agora na TV Assembleia digital. Então, se a gente caminhar corretamente, a partir de julho, estaremos totalmente digitalizados. E aqui, o estúdio, na verdade, nessas novas instalações, o estúdio é bem maior do que o estúdio atual, quatro vezes maior, e é o primeiro com vista panorâmica entre todas as TVs legislativas. Isso mostra um pioneirismo aqui da TV Assembleia do Ceará. Parece que é assim na TV Assembleia. Nós começamos assim, entre as TVs das Assembleias Legislativas, nós fomos a primeira atividade em sinal aberto. Agora, estamos com o nosso novo estúdio. É uma maneira de dizer muito obrigado à população de Fortaleza, ao Estado do Ceará como um todo. Porque aqui, os seus representantes falam de cada rincão do Ceará. Quer dizer, em Fortaleza, em Corteiras, em Crateus, em Chaval. Quer dizer, tudo é abordado na Assembleia Legislativa. E a gente tem orgulho de levar isso à população. E a gente está inaugurando hoje aqui as novas instalações. Mas como é que vai ser o processo de transferência do espaço antigo para esse novo espaço aqui, que tem cerca de 80 metros quadrados? Tem esse estúdio que é quatro vezes maior do que o atual. Então, uma estrutura bem maior do que a gente tem atualmente. Olha, Camila, esse é o primeiro passo. Quer dizer, a gente está entregando a aeronave. Vamos dizer assim, falta treinar os pilotos para que ela possa levantar voo. No nosso cronograma, a gente está programado para em janeiro, treinar todo o quadro de técnicos. Os jornalistas, obviamente, vão desempenhar essa função normalmente. Mas os técnicos precisam realmente conhecer o equipamento, saber os atalhos que a gente pode fazer para levar uma melhor imagem para a população. E esperando que, a partir de fevereiro, os jornais já sejam encontrados aqui no estúdio da TV Assembleia. Obrigada pela entrevista. E as pessoas não param de chegar aqui nas novas instalações da inauguração da TV Assembleia. Daqui a pouco vai acontecer a inauguração da placa, da nova placa aqui da TV Assembleia. Quem está aqui ao meu lado e vai conversar conosco é a diretora adjunta operacional da Assembleia Legislativa, Silvia Correia. Como é que está sendo esse processo aqui de inauguração dessas novas instalações, que são muito maiores do que as instalações que a gente tem até agora? E o que representa para a programação da TV? Bom, bom dia telespectador da TV Assembleia. Na verdade, é uma grande entrega que a mesa diretora da Assembleia está fazendo após 10 anos de implantação da TV Assembleia. A TV completou agora 10 anos e essa é mais uma iniciativa da mesa para modernizar as instalações. A TV que garante, na verdade, a transparência do processo legislativo. Então, é uma entrega que, além de nos dar modernas instalações, dar mais qualidade à produção da TV, ele principalmente dá grande transparência e mais qualidade ainda para a sociedade, que diariamente acompanha as decisões, as votações, as deliberações desse parlamento, onde estão os representantes dos eleitores e da sociedade em geral. E tem sido uma das prioridades da atual mesa diretora. E isso, a mesa diretora tem primado pela questão da transparência, do fortalecimento da transparência e da participação. Então, assim, a TV, como a gente costuma dizer, ela mostra em tempo real. Então, não tem maquiagem, não tem artifício. A TV faz com que a população consiga, online, em tempo real, participar e acompanhar as decisões do Poder Legislativo Estadual. Sem dúvida, é um mecanismo fundamental, tendo em vista que transmite todas as sessões plenárias, as audiências públicas, além dos programas com a programação cultural, bem diversificada. Isso, transmite todo o processo legislativo, as comissões permanentes. A gente tem 18 comissões permanentes, por onde passam todas as matérias que tramitam neste poder. E essas reuniões das comissões, inclusive, onde se dá o grande debate antes do plenário, também são transmitidas ao vivo e com a participação de forma aberta da população. Então, está de parabéns à mesa diretora da Assembleia, está de parabéns ao presidente Zezinho Albuquerque e está de parabéns principalmente à sociedade que vai ter, de forma mais moderna ainda e mais célebre, este acompanhamento. Obrigada pela entrevista e a solenidade de inauguração da TV Assembleia. Vai começar daqui a pouco. A gente traz todos os detalhes para você sobre esse momento tão importante de inauguração das instalações da TV Assembleia. A TV Assembleia é a TV do nosso povo. A TV Assembleia é a TV Assembleia. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Com a abertura da solenidade de inauguração do novo estúdio da TV Assembleia, anunciamos a presença do Excelentíssimo Senhor, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Deputado José Albuquerque. Em nome do Sr. Presidente, convidamos para isto local às seguintes autoridades. Excelentíssimo Senhor, Deputado Estadual do Sergipe, Pastor Antônio dos Santos, Vice-no-Residente da UNAMI. Combinamos com o Deputado Tim Nomes, Deputado Walter Cavalcante, Deputado João Albuquerque, Deputado Leonardo Pireiro, Deputado Joaquim Alônia, Deputado Fernandoиях, Deputado Fernando Henrique, Deputado Fernando Henrique, Deputado Fernando Eduardif, Deputado Fernando Henrique, Deputado Fernando Henrique, Deputado Fernando Henrique, Secretário Mauro Filho, E Señor Adriano Lil eggs, Coordinador de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, Senhor Fernando Espírito, diretor da Unali Luiz Edson, presidente da Ação Deputado Carlos Felipe, também Senhoras e senhores O nome do estúdio panorâmico da TV Assembleia Conta com nova redação e a nova central técnica O sinal analógico será desligado e a TV Assembleia Funcionará em sinal digital com qualidade de imagens Full HD, igual nas grandes tradições do país O estúdio panorâmico é o primeiro da TV Pública Brasileira Tem 75 metros quadrados e terá três cenários diferentes Ao vivo, que mostra a cidade de Fortaleza Um fixo com blanqueada e outro com uso de broma No novo estúdio serão apresentados privilégiamente os dois telejornais da emissora Gradualmente, outros programas da emissora serão gravados nas novas instalações A grande realização da TV Assembleia teve fundamental importância para o povo do estado de Ceará A melhor qualidade da imagem e som vai melhorar a programação e aumentar a audiência da TV Assembleia Aproximando, assim, a sociedade do parlamento E para conseguir com esta solidariedade, com a palavra o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa no estado do Ceará Deputado Zezinho Alculterni, antes de condenar o senhor Leonardo Ponto, a diretora da TV Assembleia Eu queria hoje dizer primeiro da nossa satisfação e poder estar aqui nesse momento Esse momento tão sonhado para os funcionários da casa Os deputados que estão aqui há muitos anos, como o deputado Fernando Hugo Que entrou justamente comigo lá em 90, nós já estamos há 27 anos nesta casa E para aqueles que vibram, para aqueles que torceram tanto, como o Leonardo E tantos outros, para que isso acontecesse E aqueles que amam os nossos meios de comunicação Então, eu queria, em nome do Leonardo Adriano, agradecer a todos o esforço muito grande para que isso acontecesse Agradecer também aos presidentes que passaram Que a nossa televisão foram com muita luta para conseguir a nossa televisão Um canal aberto de televisão na nossa área FM Porque sem eles também o deputado Marcos Charles, que foi o presidente Foi o presidente e teve ajuda de tantas pessoas, porque não foi o Marcos Charles só Mas a ajuda de tantas pessoas, mas foi o seu priorismo que isso aconteceu Então, quer dizer, não poderia deixar de citar E a todos, depois do Marcos, que contribuíram para que chegássemos aqui Porque nós sabemos que para tudo, precisa de uma escadinha A gente vai subindo degrau para que as coisas aconteçam Eu queria dizer da nossa satisfação de estar aqui com o deputado estadual, o Sérgio Pastor Que é vice-presidente da UNARIT Vai ser difícil ele, preocupado sempre com o parlamento Como podem melhorar os parlamentos estaduais Como a UNARIT pode ajudar cada vez mais o Brasil Que é a nossa função de homem público é isso E o homem público se sente feliz é com isso São com inaugurações que possam acontecer E eu queria agradecer aqui aos senhores deputados estaduais Fernando Lugo, Manuel Duca, Joaquim Noronha O primeiro secretário desta casa, Sérgio Aguiar Que tem contribuído nesses quatro anos de presidência Com muita firmeza, com muita altivez, com muita confiança Queria agradecer, Sérgio Aguiar, como primeiro secretário desta casa Que está aqui E se é nosso representante da UNARIT Não falta uma reunião, sempre contribuindo Levando a palavra lá para a UNARIT É, agradecer aqui ao secretário da Fazenda Que... É... O secretário da Fazenda que foi deputado seis mandatos, mano O Mauro, Mauro Filho Seis mandatos e está agora contribuindo, pastor Com o nosso secretário da Fazenda Por isso é que o Estado está... Nós aqui estamos com a folha de pagamento em dia Nós estamos fazendo investimento e tudo Graças a essa fortaleza que é o Mauro Filho Desde o terceiro mês, dia 22 já está na conta Então isso é importante, graças ao Mauro Filho E ao governador do Estado Queria agradecer ao João Jaime E o... Como é que é o seu nome? O Germano O Germano O Germano que esteve aqui conosco Há uns dois meses atrás Que nós oficializamos Para fazer esse encontro da UNARIT Em 2017 aqui O Serginho já vinha trabalhando isso lá Há tempo, juntamente aí com o Joaquim Noronha E o deputado José Sarto Então, eu gostaria de agradecer A todos aqui E ao Luiz Edson Esse companheiro Que não é só o presidente da Associação dos Funcionários da Casa, não Mas é amigo de todos os deputados E que é um bem danado essa casa Que é o mais importante É o funcionário dessa casa Então, meus amigos A minha correria hoje começou seis e meia da manhã E nessa hora eu já estou numa luta Já fiz várias... Várias visitas Já estive em canais de televisão Outros que nos dão apoio Todo dia pela manhã aqui E agradecer a presença de cada um de vocês aqui Porque essa Assembleia Só se faz uma Assembleia como a nossa Pastor, não é outra coisa não É se tiver o apoio dos funcionários da casa Nós aqui, graças a Deus Em 2015 Nós fizemos aqui Pastor O plano de carga de carreira dos funcionários Que era uma coisa que há mais de 20 anos Era a luta nessa casa constante Era o sonho Todo presidente que passava aqui A primeira visita Era do presidente da Associação Querendo um plano de carga de carreira Por que isso? Porque os funcionários Tinham várias vantagens Mas na hora de se aposentar Perdiam todas aquelas vantagens Ele funcionaria que ganhava 8, 9 mil reais E se aposentaria com 1.700, 2 mil reais E nós fizemos esse plano de carga de carreira Juntamente esta mesa Na beijosa normalidade da turma Nós fizemos Com esta mesa Diretora maravilhosa Que nós temos aqui Muita unidade Com muito carinho Com muita responsabilidade Nós fizemos isso Mas isso não seria possível também Sem a ajuda dos 46 Dos outros 45 deputados E da Associação Que entendia até onde nós podíamos chegar Também os valores Onde nós podíamos chegar Então, as minhas palavras São de agradecimento Eu estou há 4 anos na presidência Foi reeleito para mais 2 anos E preciso da ajuda E o Fernando Hugo aqui Filho, eu estou todo o tempo Falando do Roberto Claudio Que planejou naquela época E tal Se for falar Mas não vou Mas que atendeu o Fernando Não, mas atendeu o Fernando Roberto Claudio Que planejou naquela época Que é o nosso prefeito Foi reeleito Ontem eu estive lá 9 horas da noite No Teatro José de Alencar Onde deu o projeto Fortaleza Já estudou Fortaleza Até 2040 Feito com um grande Ex-deputado aqui Deputado Eudoro Santana Que fez aqui O Pacto do Peçém O Pacto das Águas Fez um trabalho Muito bonito Com o Recursos Rio Nós temos aqui também O Conselho de Autos Estudos Onde nós trabalhamos Para fornecer Estudos Pesquisas Para fornecer Para o Estado E para os Prefeitos O que está acontecendo E quais são as soluções E sugestões Para tanto o problema De seca Como o problema do Pacto O problema da droga E agora nós fizemos Um último Que foi Nas adolescências Por que a criminalidade Por que a criminalidade Nos adolescentes Que estão se matando Em 17, 18, 19 anos O que é que está acontecendo Nós fizemos um projeto Aqui O presidente Desse Conselho Foi o deputado Ivo Gonzo Relatou O deputado Renato Do pessoal Para você Vem PVT E pessoal Unidos Sem nada Porque aqui nós Trabalhamos Em prol do Estado Do Ceará Mesmo Então Eu gostaria Bom Meu gente De dizer Aqui Vou terminar Aqui Minhas palavrinhas Isso aqui Que não está aqui Para fazer E a gente tem que fazer Vamos lá Mas eu Olha Um dia Que eu estou Muito feliz Porque isso aqui Deu trabalho Mas foi trabalho Demais Eu não poderia Deixar de agradecer Aqui Se vocês me permitem A minha diretora Geral Doutora Sada Doutora Lise E toda a equipe E toda a equipe Porque não é fácil Isso aqui Não existia nada Era aqui Cheio de ar-condicionado Aquelas máquinas De ar-condicionado Que devem ter Todos que ser mudadas Foram feitos Elevador Para Para as pessoas especiais Então isso aqui Foi muito trabalho E com muita gente Então eu não poderia Deixar de agradecer A minha diretora Geral E a Lise E a todos que fazem O departamento Técnico Administrativo Desta casa A inauguração Das novas instalações Da TV A celular Representa um arco A comunicação Pública cearense E é um orgulho Para todos os parlamentares Servidores Sobretudo para a sociedade Cearense Trata-se do primeiro Estúdio de TV Pública brasileira Com essas características E dimensões A obra A obra teve seu planejamento Iniciado ainda na gestão Do presidente Roberto Claudio O novo estúdio Garantirá A emissora A excelência Técnico Necessária Para que possa Informar A todos Sobre as ações Desenvolvidas No âmbito do poder Legislativo estadual Diariamente A TV A Assembleia Tem a missão De levar os cearenses Que é o que acontece Nas sessões ordinárias Especiais Solens Audiências públicas E reuniões Das comissões técnicas Nem como outras Atividades Realizadas na casa Do povo Essa transmissão cotidiana É que garante a transparência Nas ações realizadas Pela Assembleia Dando a eles A legitimidade Além Dessa finalidade principal A TV Assembleia E seus profissionais Levam aos cearenses Programas que enriquecem Nossa produção cultural Seja levado Entendimento A nossa população Levando Entendimento A nossa população Seja por meio De entrevistas Com representantes De segmentos específicos Do nosso Estado Ao fortalecer A comunicação pública A Assembleia Dá uma grande contribuição A democracia Ofere-se Não oportunidades De divulgação Distinta Daquelas Conhecidas Pela mídia comercial A TV Assembleia Está permanente Aprimorando As grandes melhorias Ao longo dos últimos quatro anos Com compra De novos equipamentos Aquisição De novos aídos E a construção Desse novo espaço Em breve A TV Assembleia Dará o seu maior passo Rumo a modernização Implantação A TV Implotaremos A TV digital E exibiremos Toda a nossa programação Com o melhor Do áudio E do vídeo Como as maiores TVs deste país Todas essas ações Contaram com o respaldo Da mesa diretora Da casa Sempre dando Sempre tendo em vista A perspectiva De tornar o poder Legislativo Cada vez mais transparente Próximo do povo Cearense Que é o que nós queremos Eu gostaria de agradecer Também A todos os nossos amigos Que daqui da imprensa Eu vi ali o Edson Silva Aqui o Fernando Maia O Fernando Maia Tem mais anos Do que a Assembleia Que vem Essa é brincadeira Muito obrigado E todos que fazem a imprensa Do estado de Ceará E dizer que vamos Para a inauguração E vamos continuar investindo Enquanto eu for presidente Mesmo eu sendo presidente Sendo só de lá Que é o que eu quero ser Nós vamos continuar investindo Nos funcionários da casa Vamos continuar no aspecto físico da casa Para que nós possamos receber Cada vez mais e melhor A população do estado do Ceará Para que nós possamos fazer O que nós se propomos a fazer Que é quando nós estamos pedindo Um voto Aquele mais humilde que nós chegamos na casa E dizemos assim Olha, meu amigo, voto, vote comigo Estou precisando Fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo E a gente vê a responsabilidade Que é o voto Tanto daquele mais humilde Como daqueles outros As outras pessoas que votam com a gente Então vamos agora Dizer O que eu gostaria De Bem simples Foi uma coisa bem simples Eu não sou muito de protocolo não Eu não gosto Eu sou assim Eu sou um carro regulado Mas a 200 e tantos quilômetros daqui Eu gosto mais de deixar as pessoas à vontade Mas é porque eu tinha pedido Para fazer o nome das pessoas aqui Para a gente não esquecer Alguém, mas não foi feito Aí fica para a próxima Nós vamos inaugurar outras coisas Aí nós vamos fazer Eu gostaria De agradecer A todas as pessoas A todos que estão aqui A todos que não puderam estar aqui Que estão trabalhando Nos seus setores Meu Luiz Edson Levo o meu abraço A todos os funcionários da casa A todos Porque sem esses funcionários Nada disso acontece aqui E quero agradecer A todos os deputados Porque não é só a mesa diretora não Isso aqui é uma casa de 46 E eu quero agradecer a cada um Representando o Sindicato dos Radialistas do Estado do Ceará Timico Brasil, presidente da TBC Jornalista Moacimaia, coordenador de comunicação social da Prefeitura de Fortaleza Jornalista Herman Hans, gerente da Célula de Comunicação Social da Prefeitura Vereador Casimiro Neto Demais diretores e coordenadores da Assembleia Legislativa Eliane Ferreira Lima, Lindolfo Cordeiro Doutora Sábia Magalhães Doutora Mise Novaes Silvia Correia Marcos Vinícius Heráclito Câmara Cláudio Henrique Martins Luiz Eduardo Lima e Silva E o chefe de gabinete da presidência Doutor Roberto Mendonça Gostaríamos neste momento De passar a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Estagual por Sergipe Pastor Antônio dos Santos, vice-presidente da Unado Bom dia a todos E a todas Eu quero Saudar A todos os deputados Cearenses A todos os deputados da pessoa O presidente da casa O deputado Zezinho Albuquerque E desse amigo Deputado Sérgio Aguiar Com quem a gente tem muito contato Na formagem Trazer A todo A todo o parlamento cearense O abraço Da deputada Ana Cunha Presidente da Unado Que a recebeu o convite Para essa solenidade E por motivo de Não poder Estar fora do país O inimigo pediu Para estar com os senhores Representando a imprudade Que congrega Com tanta alegria Os parlamentos Estaduais E também os parlamentares Trazer o abraço Da Unado E a felicitação A direção Da Assembleia Legislativa Na pessoa do seu presidente Por este tão grande feito A Assembleia Legislativa Foi Implantada Há muitos anos atrás E de lá para cá Durante um bom tempo As tarefas dos deputados Os pronunciamentos Os discursos Os debates Eram levados Para a população Através De comentários De redações Dos jornalistas Que ali estavam E também Das edições De rádio E alguns flashes De televisão Mas graças a Deus O tempo foi Ajudando A aprimorar As ações E nas Assembleias Legislativas Do Brasil Foram implantados O sistema De comunicação Mais ampliado Através da televisão E através do rádio Diretamente E agora O Ceará Sai na frente Os equipamentos Que eu tive a honra De conhecer De olhar A estrutura Tem um estúdio Panorâmico De televisão Eu confesso Que ao olhar Toda essa estrutura Presidente Eu disse Eu gostaria de levar Lá para o meu estado De ser livre Uma coisa dessas Vocês estão de parabéns Ao Nau E parabeniza A todos Felicita A todos E deixo aqui Um abraço E uma alegria De ter estado Neste momento No estado Do Ceará Ao lado dos meus Ativos Colegas parlamentares Servidores Dessa casa Dessa casa A imprensa Do estado Do Ceará A pessoa A pessoa Do secretário Do secretário Da fazenda Certamente Representa Muito bem Governador Do estado E demais Autoridades Secretários Deixar O nosso cordial Abraço E trazer Uma informação Aos nossos Nobres Parlamentares Recebemos A comunicação Na última Assembleia Geral Da UNAR Sobre o desejo Do Ceará De sediar A vigésima Primeira Conferência Da UNAR Concomitantemente Recebemos De outros Estados Os apelos Também E aí Surgiu Um fato Que foi O diferencial O estado Do Paraná Que tem Uma história Muito presente Na UNAR Nunca realizou Uma conferência E fizeram Um apelo Dê-nos a chance Para realizar Essa próxima conferência E o governador Do estado O deputado Artagão Júlio Ex-presidente Alale Fizeram um pedido E na hora O nosso coração Estava aí Queremos fazer No Ceará Aos amigos A estrutura Que foi apresentada Pelo presidente Presidente da casa O interesse Do governador Do estado E ficamos ali E agora O que fazer Mas o Paraná Nunca seguiu Uma E o Ceará 7.8.2008 Então queremos Aqui Em nome Da presidente Pedir A compreensão Dos nossos Queridos Serens E nos liberar Para fazermos No Paraná A próxima Conferência Já deixando Nos cuidados De viabilizar O próximo passo Para o Ceará Porque gostaríamos Muito de estar aqui Mas certamente Contamos com Essa compreensão Uma vez Que o Estado Irmão Ainda não havia Realizado Uma conferência Da Unar Com essas palavras Deixo meu abraço A todos os parlamentares Dessa casa Aos servidores Dessa casa Aos cearenses Como um todo E digo uma coisa É o poder Mais transparente Que existe As sessões Da Assembleia As reuniões Das comissões São transferidas Para os lares De cada cearense Com a melhor Qualidade Possível Vejam a diferença Hoje Se faz uma sessão Na Assembleia Legislativa Todas as casas Estão ouvindo O que fala O que pensa E o que defende Cada parlamentar É muito bom isso Presidente De parabéns Uma estrutura Digna de aplauso Eu peço Um aplauso Para essa estrutura Bonita Que a Assembleia Legislativa Do Ceará Está agora Colocando à disposição Dos parlamentares E da população Meu cordial abraço Muitíssimo obrigado E levo Para alunar Esse sentimento De missão cumprida E um prazer E um prazer De participar Desse momento De alegria De todos os cidadãos Cearense Obrigado E um abraço Senhoras e senhores Gostariam de registrar As presenças Os deputados Renato Cozano E por ter E neste momento Convidamos o senhor Presidente e deputado José Albuquerque E demais autoridades Presentes Para procederem Ao encerramento Da placa alusiva A inauguração Do novo estúdio Da TV Assembleia Canal 30 Na placa Está gravada A seguinte mensagem Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará Coordenadoria De Comunicação Social Inaugurado No dia 21 Dezembro De 2016 Governador Do Estado do Ceará Camilo Santana Mesa diretora Presidente Deputado José Albuquerque Primeiro Vice-presidente Deputado Tim Gomes Segundo Vice-presidente Deputado Daniel Oliveira Primeiro Secretário Deputado Sérgio Aguiar Segundo Secretário Deputado Manoel Turca Terceiro Secretário Deputado João Jaime Quarto Secretário Deputado Joaquim Aranha Está inaugurado Neste momento O novo estúdio Da TV Assembleia Canal 30 Essas novas Instalações Aqui Contam Com um estúdio Que tem Três cenários Diferentes Um deles Com a vista Panorâmica Para a cidade De Fortaleza Que será Plano de fundo Para os dois Telejornais Da emissora O primeiro expediente Que é exibido Às 8h20 Da manhã E o jornal Assembleia Que vai ao ar Às 10h Para as 7h Da noite De segunda À sexta-feira Quem está Aqui ao meu lado É o ex-coordenador De comunicação Social Aqui da Assembleia Hermann Rez Você faz parte Dessa história Não é Hermann Exato Quando eu cheguei aqui Convidado pelo presidente Da época Hoje o prefeito Roberto Claudio Eu lembro exatamente Da primeira reunião Em que nós participamos Junto com os Outros diretores Ele pediu Para sonhar Que a gente pudesse sonhar Com algum projeto Que pudesse Se realizar Alguns seriam Outros não E na época A gente via Os primeiros estúdios Panorâmicos Lá em São Paulo Depois Rio de Janeiro E Aqui tem uma estrutura Bacana Tinha esse Andar superior aqui Que aí Nessa Nessa história De sonhar Veio a ideia De Se pensar Em montar Uma estrutura aqui Que você pudesse Mostrar a cidade Ao fundo Por ser alto Por ter uma vista Boa da cidade Dos prédios De todas as torres De TV Dá para ver lá de cima Então Apresentamos Essa ideia O Léo Também Participou disso Se empolgou Com isso E aí Apresentamos Essa ideia Ao presidente Daí foi desenvolver O projeto E na época Nós deixamos Apenas A ideia Configurada Com o projeto Arquitetônico Depois veio O detalhamento Já Na gestão Do presidente Zezinho Albuquerque Veio o detalhamento Dos projetos Executivos E Chegaram a me perguntar O que eu tinha achado Da ideia De fato Ficou muito melhor Do que tinha sido planejado Com tudo Que foi executado Aqui De você poder Transportar Para cá Para deixar tudo Reunido Toda a estrutura Da TV A semana Ficou muito bacana Esse estúdio Conta com Cerca de 80 metros quadrados É quatro vezes maior Que o nosso estúdio atual E ele vem com três cenários Tanto a vista panorâmica Como também A parte do cenário Com a técnica Chrome Key E também O cenário fixo Isso vai dar uma maior diversidade Aqui Que já tem uma programação Bem especificada Mas vai ampliar ainda mais De fato Quando se pensou Na época Em que eu estive aqui E você produzir mais programas Você dá uma dinamizada Na programação Um dos grandes empecilhos Era exatamente o estúdio Era um estúdio Único Pequeno E que você tinha Os jornais E os programas Que eram gravados ali Mas tinha que ser Nos intervalos Pós as sessões Porque durante a sessão O estúdio Era utilizado Ainda é Para a parte de Libras Então Você ficava limitado Em relação A estúdios Então tínhamos que ter Um espaço diferente E aí Veio a ideia De fazer esse espaço aqui O estúdio ficou amplo Você tem N possibilidades A ver O Chrome aqui Você Você abre as portas Assim De cenários Para qualquer possibilidade Que você Queira E você tem A possibilidade também Em tempo real Mostrar como é que está O tempo lá fora Ao vivo Eu acho que esse é o melhor Assim que Que eu vejo hoje As emissoras As grandes emissoras De televisão Fazem isso E a TV Assembleia Aí No estado Do Ceará Sai na frente Com esse estúdio Já Panorâmico Muito bacana Obrigada pela entrevista E a TV Assembleia Essa Inauguração Das novas instalações Marca Os 10 anos Da TV Ela foi inaugurada No dia 7 de abril De 2006 Que é o dia Do jornalista Também Essa data Marca Os 71 anos Da instalação Da Assembleia Da província Do Ceará Nós vamos conversar agora Com o secretário Da Fazenda Do Estado Do Ceará Mauro Filho De que forma Qual a importância Na verdade Da inauguração Dessas novas instalações Para garantir Por exemplo A transparência Entre o legislativo E a sociedade cearense Olha O poder legislativo Dentro do sistema democrático Ele Aquele poder Que se estabelece O contato Ainda mais direto Com a população É onde ele escuta Aquelas angústias E busca De soluções Juntamente Com o poder executivo Neste caso Para poder Fazer chegar Lá na porta Ao trabalhador A dona de casa Ao comerciante Enfim Aquelas transformações Que a sociedade Tanto existe E a Assembleia Portanto Com essas instalações Ela dá Uma demonstração Muito clara De que Todas as suas ações Elas são compartilhadas Com a população Dá um poder Realmente De transparência Ainda mais sólida Num processo Tecnológico Bastante moderno Eu tive o privilégio De visitar Agora Os estúdios Lá Aqui um pouco Mais acima E pude constatar De que realmente O dinheiro do Estado Está sendo O presidente Zezinho Buquerque Tem feito Um controle Muito rigoroso Dessas ações E aqui é um exemplo O alcance Dessa medida As pessoas ainda Vão perceber Com o passar do tempo E o Estado do Ceará Dá uma demonstração Que mesmo nessa situação De crise Econômica brasileira Os Estados Sem nem mesmo Ter dinheiro Para pagar servidor Nem nada O Estado do Ceará Essa parceria Demonstra A população cearense Que a gente Ainda está em condições De manter os investimentos Ao 13º Segunda parcela Do 13º salário Que vai ser pago Amanhã É uma demonstração Inequívoca também Desse compromisso De ajuste Eu espero E eu não tenho dúvida Que a população Vai apreciar ainda mais A TV Assembleia Não só com as ações Mas com os jornais Com todas as histórias De programas Que são feitas No decorrer De toda a sua programação Esse investimento Aqui nas instalações Prepara a TV Para esse processo digital Que é a realidade De 2017 A transmissão digital De toda a programação Então Qual é o investimento Fundamental para isso? Olha O Ministério das Comunicações Está impondo Inclusive um prazo Para que todas as TVs Elas sejam convertidas Digitalmente E esse estúdio aqui Ele já está Portanto Preparado Para poder fazer Essa conversão Para que até o prazo final A televisão esteja Com a qualidade De imagem Que é o que propicia A TV digital A própria qualidade Do som também Muito mais aprimorada E é o que portanto Que o presidente Zazinho A mesa diretora Todo o seu corpo De jornalistas Vão propiciar A população Do estado do Ceará Obrigada pela entrevista Secretário Inclusive o equipamento O transmissor digital Já está sendo implantado Aqui na TV Essa solenidade De inauguração Marca o início O pontapé inicial Desse processo De transmissão digital Da TV Assembleia E nós vamos conversar Agora com o coordenador De comunicação Do governo do estado Chagas Vieira Qual a importância Da inauguração De uma instalação Como essa Nesse processo Nesse universo De transmissão digital Da programação Como essas instalações Vêm preparar A TV Assembleia Para mergulhar Nesse universo digital Em primeiro lugar Mostra o respeito Desta casa Com o povo cearense Até porque Quando você investe Em comunicação Você está investindo Em transparência O papel que a TV Assembleia Tem para o estado do Ceará É importantíssimo Você dá Transparência Você dá visibilidade A todas as ações Aqui do parlamento As sessões As audiências públicas Através de um veículo popular Como é a televisão É algo assim Que tem de ser muito Compreendido Como um grande avanço Realmente para a democratização Para esse processo de democratização E esse investimento Maior ainda Com essa qualidade Que eu tenho visto aqui Eu acho que poucas TVs Comerciais Tem uma estrutura Tem uma estrutura Tão bacana Uma estrutura Tão moderna Quanto essa Que eu estou vendo aqui E nesse processo De digitalização da TV Que aí vai se ampliar Ainda mais Essa imagem Esse som Vai melhorar a qualidade A som da imagem Vai chegar Com muito mais força Ainda para a população Fortalece então A comunicação pública Como tudo aqui no Estado Não tenho dúvida É de uma importância enorme A comunicação pública Ela passa a ser Muito mais respeitada Tem sido nesse processo Aqui na Assembleia Não só através da TV Assembleia Mas através da FM Assembleia Através das comunicações Das plataformas impressas Também aqui Da Assembleia Legislativa E agora com essa digitalização Chegando com muito mais força Com muito mais qualidade Repito Isso só mostra o respeito Que esta casa tem Com o povo se avisa Obrigada pela entrevista E hoje a TV Assembleia Funciona ali ao lado Do plenário 13 de maio Essa transição Aqui a solenidade De inauguração É o início Para fazer essa transição Para essa mudança Lá do plenário Lá vizinho ao plenário Para cá A ideia é que em janeiro A proposta É que em janeiro Seja feito o treinamento Da equipe técnica Também sejam gravados Programas pilotos E na posse No dia 1º de fevereiro Na posse Da nova Na nova mesa diretora Da casa Aí sim A transmissão Vai ser toda feita Daqui do estúdio novo Dessas novas instalações Da TV Assembleia Quem está aqui ao meu lado É o primeiro vice-presidente Da Assembleia Deputado Tim Gomes É uma Tem sido uma preocupação Constante da mesa diretora Investir em novas instalações Aqui na casa Principalmente Para trazer mais transparência Mais eficiência E esse novo estúdio Não só vai melhorar A rádio da TV Mas também vai trazer Mais transparência Da parte burocrática Da Assembleia No próprio plenário Nós já temos a felicidade De ter a transmissão ao vivo Do plenário Para toda a cidade do Ceará E muitas vezes Esses festas até Para o Brasil Em termos de reportagem E agora nós vamos ter Um estudo Um estudo De alto nível Com tecnologia avançada Para poder Gerar A sua programação Da sua graça Mostrando a Assembleia Mais intestinamente Vamos dizer assim A burocracia que existe Como os projetos Transmitem Para os setores E a própria grade Que precisa ter discussões De jornalismo E até mesmo De maior participação Popular Já que agora O estúdio vai na condição Dentro da grade Da TV Assembleia Então é muito importante Para a transparência E para divulgar A nossa querida Assembleia Que tem feito Um velhinho trabalho Para o Ceará Porque a função Da TV Assembleia Da TV Assembleia Foi criada Com essa proposta De garantir Essa transparência Aproximar Os deputados As atividades Legislativas Da sociedade Então Essas instalações Para fazer um papel Fundamental Vamos fazer Isso Poderá muito bem Agora Ter a participação Maior da população Poderá ter Programas Mais Interativos Porque antes Nós não fazíamos Porque Nós não tínhamos Sua edição Fície de estudo E hoje Com esse novo estudo Estudo de panorama Com a belíssima Paisagem Da aldeota A gente vai poder Agora Contemplar também A população Com programas Interativos Vamos até Ter uma reunião Sobre isso E vamos sugerir Que o diretor Possa Estudar Um projeto Que possa desenvolver Um projeto Que faça programas Interagindo com a população Interagindo com a faculdade Também é outro É outro problema importante Da Assembleia Interagindo com os funcionários Para que a população Conheça melhor E sinta-se a vontade De participar Juntamente conosco Estamos deputados Estamos presidindo A minha diretora Mas mostrar o interesse Maior da população Para o convívio maior Para o convívio maior Para a senhora Mostra uma preocupação A inauguração desse espaço Mostra uma preocupação Da mesa diretora Em relação A valorização Até mesmo Dos servidores Exatamente Porque a qualidade Do serviço prestado Também tem a ver Com as condições de trabalho E a TV Assembleia Junto com todos Os seus veículos De comunicação Como a rádio A FM Assembleia Estava com necessidade O seu espaço físico Estava já precário Tem crescido demais A questão da comunicação Dessa interação Do poder legislativo Com o povo cearense Então Esse veículo de comunicação Que é muito importante Precisa realmente O critério maior Que é a transparência Então a Assembleia Legislativa Está realmente De parabéns Em ofertar Esse novo espaço Aos servidores A população geral Porque vai gerar Uma melhor qualidade De serviço prestado Então a associação Apoia essa iniciativa Da mesa diretora A Assembleia tem crescido demais Ao longo dos anos Em vários setores Como a Universidade De Parlamento A Rádio FM Assembleia A TV Assembleia São segmentos novos Que estão sendo colocados Com servidores capacitados Prestando esse serviço A toda a população Esse espaço Ele vem com a proposta De fortalecer ainda mais Essa transparência Que é a proposta Da TV Assembleia Desde o início Exatamente Exatamente A transparência Hoje você vê que Em quase todas as Assembleias Existe um veículo Como a TV Assembleia Pelo Brasil todo E aqui a Assembleia Não podia ficar de fora E parabeniza a mesa diretora Na pessoa do deputado José Albuquerque Essa iniciativa De investir Realmente Capacitar mais ainda Esse veículo Tão importante Que é o veículo Que dá Ao povo cearense Mostrando O dia a dia Do poder legislativo Que a população cearense Ainda Ainda Não entende muito bem A missão Do poder legislativo Aqui acontece Todas as demandas Da sociedade Que passa A virar Uma lei Uma propositura De lei E essa lei Tem que estar Em consonância Com o sancel Da população Então Nada mais importante Do que um veículo Que mostra tudo isso Que dá essa transparência Que é a TV Assembleia Obrigada Pelas informações Pela entrevista E aqui na Solenidade Nós estamos Estamos transmitindo Para você Acompanhada aí de casa A solenidade De inauguração Da nova TV Assembleia Daqui a pouco Vai ser encerrada a placa Para marcar Esse momento E quem está aqui Ao meu lado É o chefe de gabinete Da presidência Da Assembleia Legislativa Roberto Mendonça Tem sido uma preocupação Da mesa diretora Em relação A investir Em novas instalações Aqui na Assembleia O que representa Esse novo espaço Para essa Para garantir Essa transparência Entre o Legislativo E a sociedade Bom dia a todos Com efeito O presidente Zalper Tem feito um esforço Muito grande Para modernizar Principalmente O nosso parque De comunicação social Com que objetivo? Evidentemente Que o objetivo maior É servir E a população cearense Dando publicidade Dando transparência A tudo que acontece Dentro da Assembleia Eu acho Este momento Um momento histórico Evidentemente Para todos vocês Que fazem A comunicação social Da Assembleia Mas é também Um momento histórico Para o próprio Ceará Porque com certeza Com novos equipamentos Com novos estúdios E tal Nós poderemos Cada dia mais Aprimorar Esta obrigação Que temos De prestar contas Ao povo cearense Do que é feito Nesta casa do povo E essa A inauguração Desse espaço Marca um pioneirismo Da TV Assembleia Porque é o primeiro Conta com o primeiro Estúdio panorâmico Entre todas as TVs Legislativas do país Então tem um destaque Ainda maior Com certeza Mas para você ver Que a preocupação Evidentemente Que esse lado É um lado importante É um lado que Digamos Atesta O que eu acabei de falar Que o presidente Realmente Tem essa Essa preocupação Maior Mas evidentemente O que importa É o que nós Poderíamos Produzir a mais De informações De abertura E de Dar publicidade Efetiva Aos trabalhos Que são realizados Aqui Que infelizmente Muitas pessoas Acham que é Simplesmente O plenário Não é Nós temos As nossas audiências Públicas Nós temos Uma grande Variada De atuação A própria Programação Da TV É uma programação Muito voltada Para a cultura E para a defesa Da cultura Do povo cearense De uma forma Geral Obrigada Pela entrevista E a solenidade De inauguração Da TV Assembleia Da nova TV Assembleia Vai começar Daqui a pouco A gente traz Mais informações Para vocês Daqui a pouco A gente volta Em instantes TV Assembleia A TV do nosso povo Olá Voltamos A transmitir A solenidade De inauguração Da TV Assembleia E quem está Aqui ao meu lado É o presidente Da Assembleia Legislativa Deputado Zé Simão Albuquerque O que representa Esse espaço Aqui para garantir A transparência Entre o Legislativo E a sociedade cearense Isso representa Cada vez mais Que a democracia E a opinião Do povo E os parlamentares Que podem Fazer o seu trabalho E são observados Pela população Porque nós Prestamos um juramento A constituição Quando nós assumimos O mandato De deputado estadual E essa transparência Vem acontecendo Com a nossa querida Rádio FM Assembleia Com a nossa querida TV Assembleia Hoje que está Inaugurando O seu estúdio Panorama É um esforço Muito grande também Que essa Mesa diretora E todos os deputados Estamos passando Também A televisão Para o nível Das melhores televisões Do Brasil Isso é importante Para nós É importante Para os funcionários É importante Para a população E principalmente Para a sociedade civil Do estado de Ceará Esse espaço Conta com um estúdio Que tem vista panorâmica É o primeiro estúdio Panorâmico Entre todas as TVs Legislativas do país Então a TV Assembleia Entra com esse pioneirismo Mais uma vez Nós fomos A primeira A Assembleia Ter Um canal De televisão Aberto E depois Nós tivemos A nossa emissora De rádio E agora Nós temos Os nossos jornais Temos Nossas revistas Isso tudo Para quê? Para informar as pessoas No dia a dia Desta casa Como é importante O dia a dia Desta casa Para a vida Das pessoas Porque tudo passa Pela política É o salário Das pessoas É bom A infinidade Das coisas E a Assembleia Hoje Não é só mais Para votar As leis Dos projetos Leis E mensagens Nós hoje temos A Universidade Do Parlamento Nós temos O Inesp Nós temos A Casa do Cidadão Nós temos Um PROCON Quer dizer Nós temos Um departamento Médico Nós temos Toda uma estrutura Para que atendem Melhor a população E esse é o nosso desejo E com esse estúdio Panorão Para dar mais Vamos dizer assim Mais força de vontade Para as pessoas Trabalharem E para que a população Do Estado Será também Venha participar Dos nossos estúdios Obrigada pela entrevista E os deputados Não param de chegar Vários deputados Já estão aqui Autoridades políticas Aqui no hall De entrada Da TV Assembleia Dessas novas instalações Que estão sendo Inauguradas Hoje aqui E nós vamos conversar Agora com o deputado Joaquim Noronhas Deputado O que representa Esse novo espaço Quando a gente fala De uma TV Que vem com a proposta De aproximar O Legislativo Da sociedade Isso demonstra Que a TV Assembleia Continua sendo pioneira Ela foi pioneira Quando foi a primeira TV Aberta de Assembleia Legislativa do país E continua agora Sendo também pioneira Em instalações Em modernidade Em tecnologia Agora com a inauguração Do primeiro estúdio Panorâmico Do país Queremos com isso Demonstrar o compromisso Dessa mesa diretora No qual faço parte Junto com o presidente Zé Luquerque O compromisso Da Assembleia Legislativa Com a população De levar a informação Com tecnologia Com boas imagens Com boa informação Dentro dos melhores padrões Possíveis para o curso Do Estado do Ceará No próximo ano Na verdade Essa solenidade É o pontapé inicial Para a questão Da transmissão digital Da programação Que está prevista Para ser totalmente Efetivada No primeiro semestre Do próximo ano Então Mostra uma preocupação Da mesa diretora De garantir Esse processo digital De toda a programação Sim, com certeza Enquanto muitas televisões Que tem até A própria finalidade comercial Que não é o caso Da TV Assembleia Ainda não estão preparadas Para o serviço digital A TV Assembleia Sendo esse povo Que já Com certeza É só estar A CIDADE NO BRASIL